Eu sei o que você vai dizer quando a foto aparecer Vai curtir e vai sentir que o destino fez nos conhecer Agarre e não largue essa mão, se nos der sorte vai levar São João Toda noite eu quero que você diga que a vida foi feita pra viver Dói o peito só de olhar o jeito que tu posa Saudades, pontos de exclamação, você está maravilhosa Lá, 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 lá Lá, 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 lá Foto abrumada, respeitosa, pede sempre por favor Mas todo dia implora, fola fora dessa linha de amor Agarre e não largue essa mão, se nos der sorte vai levar São João Toda noite eu quero que você diga que a vida foi feita pra viver Dói o peito só de olhar o jeito que tu posa Saudades, pontos de exclamação, você está maravilhosa A, lá, 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 lá Amém.